Oi, sejam bem-vindos aqui no Na Medida. Eu sou a Carla e hoje eu vou trazer dicas de organização para você, como você pode organizar calças, shorts e saias. E se você quiser ver outras dicas de organização com outras peças, tem uma playlist aqui no canal já com várias dicas, eu vou deixar aqui para vocês. E no blog também tem a matéria escrita com imagens, tudo de referência, para você poder organizar bem aí o seu armário, suas roupas, deixar tudo bonitinho. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui para mim, se inscreve no canal para receber todas as novidades que vêm por aí e também me acompanha nas redes sociais. Vamos lá então! Então o primeiro passo para a gente começar a dobrar a nossa calça é fechar o zíper e o botão. Deixa a calça bem esticadinha e aí você pode dobrar ela de duas formas, ou ela voltada assim para cima e aí quando a gente dobrar vai ficar o bolso para fora, então é só você dobrar ao meio, coloca o cavalo para dentro, o máximo que você conseguir, dobra até ali bem próximo ao cos da calça e dobra mais uma vez. A outra forma é você puxando aqui o cavalo para cima e aí você vai dobrar as pernas e depois fechar e aí o cavalo já fica escondidinho ali e fecha de novo. Essa é uma forma diferente também, fica bem compacta, bem menos volumosa. Então com essa dobra a gente pode colocar assim nas gavetas, como cascata, que é o jeito que eu estou usando aqui agora, minha gaveta é bem rasinha, então dá para fazer assim e dá para se organizar por cores e ter tudo à vista na sua gaveta ou por estilo. Eu quis mostrar aqui para vocês a sequência que você coloca na cascata, essa parte de cima tem que ficar escondidinha, senão fica assim estranho, está vendo? Fica muito volumoso e você não consegue ver as que estão embaixo. Então sempre deixando a que está na frente por baixo e a que está no fundo para cima. E você pode fazer o contrário com o bolso voltado para você e deixar a frente da calça para cima. Aqui eu nem coloquei o cavalo para dentro, só dobrei mesmo, que eu fiz com a do meu marido para vocês verem. A calça masculina é mais volumosa, maior, mas dá para fazer também desse jeito simples, mais comum e também fica bonito na gaveta, que eu coloquei a dele dessa outra forma, para vocês terem o método de comparação. Se a sua gaveta for pequena e você quiser deixar as calças mais enroladinhas, então você vai dobrar daquela mesma forma, só que em vez de dobrar só uma vez você vai dobrar duas. Uma, duas e aí ela fica de pezinha, então assim você consegue aproveitar melhor o espaço dentro da gaveta. Dá para você organizar dessa forma, na horizontal, tá vendo que ainda caberia mais ali no fundo e que a minha gaveta é bem rasinha aqui, eu só fiz assim para mostrar para vocês, mas se a sua gaveta for mais alta dá para fazer isso, se você tiver muitas peças vai conseguir aproveitar melhor o espaço, tá vendo? Cabe bastante, calça também serve para shorts, isso e para saias, tá? E também pode ser nesse outro sentido, aí veja como você acha melhor de acordo com as suas peças, que fica mais prático para você mais funcionar. E aí lembrar sempre de colocar todas para o mesmo sentido, tá? Coloquei aqui a parte de cima da calça para o fundo, assim ficam todas iguaizinhas organizadas dentro da gaveta. Agora eu vou ensinar uma forma bem legal de você dobrar calça leg, calça de ginástica também, para ela não ficar desmontando dentro do guarda-roupa. Aqui eu fiz da mesma forma, deixando a parte do bumbum para fora, né? Coloquei aqui o cavalo para dentro, sempre deixando ela bem uniforme. E aí você vai dobrar aqui a parte de cima, quase um palmo, mais ou menos. E aí você vai dobrar a parte de baixo, até ali, encostada. Dobra mais uma vez e o restante você vai colocar ali por dentro do elástico da calça. Então dessa forma você forma um envelopinho, né? E a calça não desmanche, você consegue deixar ela na gaveta ou em caixas, que é como eu estou fazendo aqui. Isso também serve para as calças jeans, tá? Se você quiser fazer com a calça jeans também, funciona legal. E aqui eu aproveitei, ó, essa aqui é a tampa de uma caixa de sapato, eu cortei, né? Ela ficou dessa forma, mas dá para ela ficar firme, as calças ficam ali, mesmo não tendo a outra parte. E eu achei bem legal para organizar aqui na minha prateleira. Os shorts jeans também tem uma outra forma. Lembrando sempre de fechar o zíper e os botões. Então aqui também você pode fazer tanto ele virado para um lado como para o outro, o que você achar melhor. Você vai dobrar ele assim ao meio e fechar. Ele vai ficar retangularzinho assim. E depois você dobra mais uma vez. Se você quiser organizar, tipo, em cascata na gaveta, dá para fazer assim. Se você quiser deixar ele em pézinho, como o meu, um pouquinho maior. Então eu dobro duas vezes. Se o shorts for bem curtinho, uma vez só, já vai funcionar. E ele fica de pezinho. E tanto faz. Tanto com o bolso para fora, como com o bolso para dentro. Como você achar melhor. E aqui os meus shorts eu coloquei na outra parte da caixa. Como eu tenho poucos shorts, funcionou super aqui para mim. Então eu dobrei eles todos dessa forma. Fouberam aqui em da casa até mais shorts. É uma boa ideia. Você pode depois forrar a caixa com papel adesivo, com papel de presente, deixar ela bem bonitinha. E aproveita para decorar também seu armário. Então aqui eu estou aproveitando o espaço. Que tem aqui embaixo a gaveta, em cima é o cabideiro. Então fica esse espaço livre embaixo. Estou aproveitando com as caixas aqui para organizar os shorts e as calças leggings. Assim eu consigo visualizar todas as peças. Fica fácil de pegar, não fica embolando no outro. Super prático. Então é para aproveitar cada espacinho do guarda-roupa. O meu guarda-roupa não tem muitas prateleiras. Então também se esse é o seu caso, você pode comprar uma dessas prateleiras que você prende no varão. E aí você empilha as suas calças ou blusas. Eu coloco aqui malhas de inverno. Então é uma solução para você criar prateleiras no armário. Essa minha é do IKEA, mas em qualquer loja de organização você encontra também. E aqui eu empilhei as calças com aquela primeira dobra que eu mostrei com o bolso para fora. Da mesma maneira. Uma forma de dobrar calças sociais, ou essas calças mais molinhas, também é assim. Colocando essa parte para dentro. Você deixa aquele vinco, né? Quem passa a calça social precisa deixar aquele vinco. Então é só dobrar dessa outra forma. E aí é só pendurar. Lembrando de deixar a barra da calça bem justinha ali com a parte do cos da calça. Uma dica bem legal se você quer pendurar as calças em cabides é colocar sempre o cavalo voltado para dentro. No mesmo sentido ali do cabide. E você pode usar um cabide infantil. Eu não tinha um aqui. Eu peguei um pequenininho para mostrar para vocês. É bom que a calça não fica correndo no cabide. Então é uma ótima dica para você colocar uma calça por cabide só. Um cabide infantil. Você também pode usar esses cabides de veludo, que ele também prende ali a roupa. Então ela não fica também correndo dentro do guarda-roupa quando você for mexer em outras coisas ali, né? Também é uma solução. E em cada cabide desse de adulto normal, você consegue colocar duas calças. Não é o ideal, porque sempre uma fica mais escondidinha. O ideal é colocar uma peça por cabide. Mas com esse de veludo funciona bem. Aí é só você ter essa consciência, né? Então usa o infantil, uma por cabide. Também existem esses cabides, que você consegue colocar mais de uma calça ou shorts. É que eu estou organizando os shorts do meu esposo. Então sempre lembrando de colocar sempre o cos para dentro, no mesmo sentido ali do gancho do cabide, tá? Para ficar todas viradinhas para o mesmo sentido. E o único defeito desse cabide é que ele ocupa mais espaço. Ele cria um volume maior nas peças. Então se você não tem muito espaço, não é o ideal, né? Mostrei aqui para vocês. Calças jeans geralmente é melhor dobradas, tá? Mas se você tem espaço maior para cabideiro ou aqueles embaixo, então dá para pendurar dessas formas. Veja o que é melhor para você. As saias jeans a gente dobra da mesma forma que dobra os shorts, que elas são mais grossas, né? Então você também pode guardar nas gavetas ou empilhadas ou em rolinhos. Mas os outros modelos de saia, o ideal é usar esse cabide que tem, essa brisilha, ela tem uma proteçãozinha. Então ficam todas bem organizadas, bonitinhas e abertas, né? Você não tem as suas saias aí amassadas. Então aqui eu coloco as minhas. Eu coloco inclusive as jeans, porque eu também não tenho muitas saias. Dá para colocar até duas por cabide. E elas ficam perfeitinhas, assim, no enrosco uma na outra. Então essa é a melhor solução para você pendurar calças e também shorts molinhos, né? Que eu também penduro. Você também pode pendurar calças dessa forma. Eu não acho que é a solução mais viável, mas também dá. E se você não tem esse tipo de cabide ou não quer investir, você pode usar um cabide normal e colocar um prendedor de roupa. Não fica tão bonito, tão padronizado, como você comprar já um próprio para isso. Mas vai aí quebrar o seu galho, que funciona super bem também. Então como vocês viram aí, existem várias formas de você organizar as suas partes de baixo das roupas. Tudo vai depender do seu tamanho, do tamanho do seu armário, das divisões que ele tem. Se ele tem mais prateleiras, se ele tem mais cabideiro, mais gavetas. E também da quantidade de peças que você tem. Então faz uma análise aí de tudo que você possui. E vê como que fica melhor se você organizar em prateleiras, em gavetas ou penduradas. Para que a sua rotina fique mais fácil, você encontre todas as suas peças, né? E não fique nada escondidinho lá no fundo do armário. Espero que você tenha gostado aqui das dicas de organização. E agora eu quero deixar uma mensagem de encorajamento. Todo final do vídeo eu deixo. Então se você é novo aqui no canal, já está sabendo aí que todo finalzinho do vídeo eu deixo uma mensagem. Um versículo, uma passagem bíblica. E hoje eu quero falar sobre a passagem, a parábola do publicano e do fariseu. Não sei se vocês já ouviram, né? Essa parábola. Ela está em Lucas 18, do 9 ao 14. E fala basicamente que dois homens, né? Um fariseu e um publicano subiram para orar lá no templo, né? Na época do Senhor. E um deles, né? O fariseu foi todo orgulhoso, orava, né? Como se ele fosse a melhor pessoa do mundo e as outras não fossem boas. E o publicano orou de uma forma diferente. Ele reconheceu que ele não era nada, né? Então ele pediu ali pela misericórdia de Deus. Vou ler esse trechinho para vocês. Diz assim, O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então eu queria me ater aqui a essa palavrinha propício, né? Ser propício é ser favorável. Então ele estava pedindo aqui para que Deus fosse favorável a ele, né? E também quer dizer que é como se alguém apaziguasse a ira, protegesse. Então é nesse sentido aqui esse ser propício, né? E essa palavrinha também aparece no Velho Testamento, né? O propiciatório, que era a tampa da arca que ficava no Santo dos Santos, né? Essa passagem fala em Êxodo, 25, do 20 ao 22, né? Moisés criou a arca ali dentro dos planos de Deus e essa arca ficava ali no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava, né? Para aspergir ali, levar o sangue, né? Para remir os pecados dele e do povo, uma vez ao ano. E hoje, né? Nós já temos o sangue desse, né? Desse sacrifício que foi o sangue de Cristo, né? Ele se tornou a propiciação para nós. E isso fala em 1 João 4, 10. Diz assim, Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em Hebreus, 9, 22, também diz que Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, nós não tínhamos como voltar até essa comunhão com Deus, né? Porque quando entrou o pecado, né? O inimigo enganou ali Adão e Eva e entrou o pecado, o homem se afastou de Deus e não tinha mais como ele ter ali, né? O acesso a Deus livremente, por causa do pecado. Por isso que era necessário o sangue, né? E Cristo fez isso por nós, dando o Seu sangue, nos comprando de volta, nos resgatando. Por isso que hoje a gente pode orar como publicano, né? Ser propício a mim. Porque quando nós oramos dessa forma, né? Tomando o sangue de Cristo, por esse alto preço que Ele pagou por nós para nos resgatar, nos redimir, né? Deus não vê mais os nossos pecados. Ele vê o sangue que está sobre nós. Assim como Ele vê o sangue ali na tampa do propiciatório quando o sumo sacerdote ia ali, né? Para levar em oração todo o povo. Então, hoje nós temos essa liberdade de contatar Deus, né? A qualquer hora, em qualquer lugar, né? A gente precisa só tomar aí esse sangue, valorizar que Ele é favorável a nós, né? Então, possamos orar como publicano, humildemente, né? Reconhecendo que nós não somos nada, realmente nós não temos o que fazer, né? Não temos o que dar a Deus. Muitas vezes, né? Não conseguimos alcançar tudo aquilo que Ele quer para nós, mas se nós nos humilharmos e tomarmos o sangue, é isso que Ele vai ver, né? Não vai ver a nossa condição e os nossos pecados. Então, espero que você tenha sido iluminado com essa palavra. Tome o sangue de Cristo, que Ele é valioso e é poderoso também para te libertar de todo pecado, né? Te resgatar e te restaurar ali a comunhão com Ele. e você vai ter a presença dEle e a alegria, né? Da salvação. Grande beijo. Até o próximo.